Respeito ao caminho que eu ando sozinho Na selva da vida, 10 anos, cabeça pra cima, menino Revolver na cinta, quem dita pra mim Sá quem não me permita que é posto pra lá Eu vejo o que tu não vês, que o rico é mais rico E o pobre é mais pobre normal 20 anos de cadeia foram dois tiros na cara E a culpa é do apoio social Meu povo é quem sofre, nós troca e não corre O armamento é fundamental Na cinta uma nova e pra cá ninguém sobe Taquei molotov num policial Ou será que tu não vê, que que faz acontecer Essa neurose é cultural É o que eu fiz pra merecer, não te peço o favor Eu te encontro no teu funeral E eu sou dos anos 90, então tenta fazer o que muito não aguenta Pensa-se na vida que leva as compensas Sem crença, até que a cadeia te vença Olha que no fundo não há muita diferença De quem peça uma peça ou de quem passa uma vida Na merda que é foda, a cadeia é comédia Cozinha a farinha, a cana não são férias Acordo cedo, não entendo porque que essa puta se irmou de dormir na minha cama Faço o que eu quero, eu marolo, mas eu não me enrolo De quebra eu não iludo com a fama Dropa meu corpo, essa droga tá fazendo mal pro meu corpo Essa treva me chama Dropa esse beat que bate na cuca Gitana, muvuca, só cu do Sanktama Vem, vem, se a trepa, essas armas não podem aparecer No clipe eu tenho a seguiçal Celebra a vida, mas vê se acelera esse jeep Que no volante é o beck em bawee Dime igual o baque, mas posso morrer pelo rap Inclusive eu acho isso normal Flão vitalício que odeia a polícia Carrego a malícia e você passa mal Major e peruca Brasil pra atuga Pra calar a boca do filho da Nois é vida louca Nois é vida louca na rua Papá, papá Nois é vida louca Nois é vida louca Na rua é só papá, papá Major e peruca de Glock na cinta Respeito ao caminho que eu ando sozinho Na selva da vida 10 anos, cabeça pra cima Menino, revolver na cinta Quem dita por mim Pra quem não permita que é posto pra lá Eu vejo o que tu não vês Que o rico é mais rico E o pobre é mais pobre normal 20 anos de cadeia Foram dois tiros na cara E a culpa é do apoio social Major e peruca Brasil pra atuga Pra calar a boca do filho da Nois é vida louca Nois é vida louca Na rua, papá, papá Nois é vida louca Nois é vida louca Na rua é só papá, papá Major e peruca de Glock na cinta Sra